Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Hostube. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando para você como migrar o seu WordPress do subdomínio para o domínio principal na hospedagem da Host Series. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar com os nossos tutoriais. Então o que a gente vai fazer nesse vídeo é estar simplesmente migrando o WordPress do subdomínio para o domínio principal, isso é bem fácil de fazer. Então aqui eu tenho o meu site em WordPress, ele é apenas um site de exemplo, onde está em blog.hostube.space e eu quero migrar para o site hostube.space, que é o meu site atual. Então o que eu vou fazer é simplesmente acessar o gerenciador de arquivos da minha hospedagem e acessar o banco de dados da minha hospedagem. Caso você não saiba como fazer esses dois passos, basta estar assistindo os tutoriais que estão aí na descrição que eu mostro facilmente. Então já no gerenciador de arquivos, o que a gente vai fazer é simplesmente pegar os arquivos que estão na pasta blog.hostube.space e mover para a pasta chamada public.html, que é o domínio principal. E depois a gente vai alterar os URLs dentro do banco de dados. Então simplesmente vamos acessar a pasta do subdomínio onde está o WordPress, então vamos acessar. Em seguida ele vai mostrar todos os arquivos do meu WordPress. A gente vai clicar no primeiro arquivo, clicar em shift no teclado e selecionar até o último arquivo para selecionar tudo. E eu posso fazer isso, vamos vir aqui no menu superior, clicar no botão mover. E aqui ele vai mostrar para a gente ser o caminho para onde os arquivos vão. Por padrão ele vem então a home barra o nome do subdomínio. O que a gente vai fazer é simplesmente deletar e colocar barra public.html, que é o domínio principal. E eu posso fazer isso, basta você clicar em move files. Nesse caso a public.html precisa estar vazia. Então a minha public está vazia, caso a sua tenha alguma coisa que seja referente ao WordPress, basta você deletar. Então aqui já está os meus arquivos na public.html, se eu acessar o meu subdomínio e recarregar a página, ele vai dar erro. E se eu acessar o meu site e recarregar a página, ele vai acessar, porém ele vai redirecionar. Então aqui ele está todo bugado, porém ele acessou corretamente o site. Isso acontece porque a gente precisa estar alterando as URLs. Então o primeiro passo de mover os arquivos do subdomínio para o domínio principal já foram feitos. Então o que a gente vai fazer agora é acessar o link que está aí na descrição, que é do blog do host2b.net, onde ele tem um código para a gente fazer a alteração das URLs no banco de dados. Então basta você sair da descrição e estar acessando esse link, e aqui ele vai ter um código. Então nós vamos selecionar esse código, dar um ctrl c para copiar, e agora nós vamos acessar o nosso banco de dados. Vamos ir no banco de dados onde está o WordPress, então basta vir aqui no banco de dados do WordPress. E aqui ele vai estar todas as tabelas do WordPress. E agora a gente vai ter que mudar o URL de tudo. Para fazer isso mais facilmente, nós vamos vir aqui em cima onde está escrito SQL. e aqui nós vamos poder editar um comando. E o comando que a gente vai editar é simplesmente dar um ctrl v e colar o comando que a gente copiou do meu site, do host2b.net. Então após colar isso, nós vamos editar dois parâmetros. O primeiro onde está escrito o word URL e o outro onde está escrito new URL. Aqui no word URL nós vamos colocar o subdomínio e no new URL nós vamos estar colocando o domínio principal. Então aqui eu vou editar o nosso subdomínio, blog.host2b.space. Do seu lado você vai editar o nome do seu domínio. E aqui no new URL vamos escrever apenas o nome do domínio, host2b.space. Na segunda linha vamos fazer exatamente a mesma coisa. Onde está o old URL, blog.host2b.space. E na new URL vamos colocar o host2b.space. E prontinho, após fazer isso, nós vamos clicar em executar. Prontinho, ele já executou e agora dá uma mensagem de tantas linhas foram executadas e tantas linhas foram afetadas. Com isso ele já alterou as URLs do subdomínio para o domínio principal na tabela de wp-posts. Que essa tabela pode ter muitas linhas, pode ter milhares de linhas dependendo do seu site. Então é mais fácil fazer usando esse comando. E por fim, agora a gente vai alterar na tabela de wp-options. Isso a gente vai fazer manualmente. Então vamos clicar na opção wp-options. E já de cara ele vai ter as duas primeiras linhas, que é o site URL e a home. Então ele vai mostrar aqui o subdomínio. Então, subdomínio.seudomínio. O que a gente vai fazer é simplesmente clicar em cima duas vezes. Ele vai abrir a área de edição. E a gente vai simplesmente remover o nome do subdomínio e deixar apenas o nome do domínio principal. Então eu posso fazer isso, basta clicar fora para salvar. Repetir na segunda linha onde está escrito home. E prontinho, pode remover. Basta clicar fora. E sucesso! Agora ele já alterou. E agora suas URLs já foram alteradas dentro do banco de dados do subdomínio para o domínio principal. Então agora a gente pode acessar o nosso domínio principal. Recarregar a página. Que agora ele vai abrir corretamente e funcionando perfeitamente no seu site, conforme ele estava no seu subdomínio e agora está no domínio principal. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!